Pedir uma graça Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondosa e maculada Conceição de Lourdes, prostrado a vossos pés, vos rendo sinceras graças pela incomparável bondade com que vos dignastes a parecer dezoito vezes a inocente Bernadette, mostrando-lhes as mãos viginais cheias de graças e bênçãos. Ajoelhado diante da vossa imagem bendita e unido espiritualmente aos inumeráveis peregrinos que na gruta e na basílica de Lourdes sempre vos louvam e bendizem, eu vos prometo fidelidade perpétua e vos consagro os afetos do meu coração, os pensamentos da minha mente, os sentidos do meu corpo e toda a minha vontade. Virgem Santíssima, que retribuís com grandes favores os menores obsédios, por esta prece, concedem-me a graça de que tanto necessito e ardentemente peço neste momento. Oh Maria, voas que prometestes o céu a Santa Bernadette, Vós que prometestes o céu a Santa Bernadette, preparai para mim um lugar na Pátria Celeste, onde contemplarei vossa glória, vos louvarei, agradecerei vossa terna proteção e para sempre glorificarei a Santíssima Trindade, que vos fez tão poderosa e cheia de misericórdia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrás, na gruta feliz Bernadette, e a nós vossos filhos amais. Sois Imaculada Maria, na vossa feliz Conceição, ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvir o louvor e a oração. Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, seguindo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos divinos das promessas de Cristo. Amém. 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 A água da graça e da vida que o Filho bendito nos traz. Sois Imaculada, Maria, na vossa feliz conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. O Espírito Santo cobriu-vos, Maria com o Seu Poder. Tornou-vos a Imaculada, que a nós Ele faz-nos vencer. Sois Imaculada, Maria, na vossa feliz conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração.